Aum 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 Ai meus amores Nossa gente hoje esta muito frio Gente eu to morrendo de frio, olha eu to até de meia Então Eu só queria dizer para vocês Daqui a pouco eu vou fazer mais um vídeo É eu ainda não arrumei nada Mas eu vou arrumar, ta bom Ai que Que lindo Vocês foram para a escalaide? Espero que sim né Senão aqui a palma é na mão Mentira É na soma da bota É na palma da mão É na soma da bota É na palma da mão Coloca um sorriso na cara E manda embora solidão Tchau meus amores É na soma da bota É na palma da mão É na soma da bota É na palma da mão Bota um sorriso na cara E manda embora solidão Beijos Beijos Tchau Pra vocês Com metade do meu coração Com metade do meu coração Tchau 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 Tchau